Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Artes Iram Fazendo Artes. Eu passei no último vídeo do nosso curso para as artesãs, iniciantes ou não, o uso da ferramenta que é o ferro de solda para estar facilitando quando você for fazer o seu sonhado boutique. E eu já mostrei lá direitinho, tá um vídeo bem legal, dá uma olhadinha aí, são acho que dois vídeos, três vídeos anteriores a este, dois ou três anteriores a este, então, você pode ver ali, tá bem explicadinho. E hoje eu vim trazer para vocês a confirmação de que, realmente, o ferro de solda é uma ferramenta extremamente útil. Esses últimos dias, esses últimos, né, os laços que eu tenho feito aqui, eu tenho usado bastante o ferro de solda. Por exemplo, olha, eu tô fazendo seis boutiques, são iguais, tá? A pessoa me pediu seis boutiques que é para a dama de honra, seis assim, deste modelo, branco com a organza, olha. E vocês sabem que trabalhar com organza, gente, é complicado. Por quê? Ela desliza demais, demais, tanto quanto você for usar no gorgurão, por exemplo, esse aqui é na cetim. Pior ainda, porque o cetim já é um tecido liso. Trabalhando com a organza é complicado, né, se você não tem todo aquele jeitinho especial para estar trabalhando com ela. E as iniciantes têm muita dificuldade de trabalhar a organza junto com, ou o cetim, ou junto com o gorgurão, porque devido a esse, que ela desliza demais na fita, olha, ela desliza totalmente. Vocês, usando o ferro de solda, vocês vão ver, vai ser uma maravilha. Olha, eu já fiz, eu tô aqui fazendo, olha, ali já tem um, já tô em fase de acabamento, os outros. E o que eu vou fazer agora é o último, tá? Eu já fiz cinco e tô em fase de acabamento, né? Mas eu já fiz cinco e eu vou fazer o último. Eu vou fazer rapidinho para mostrar para vocês, então, confirmando o quanto é maravilhoso usar o ferro de solda. Principalmente para usar junto com o cetim. Eu já selei junto com o cetim com a organza, essa aqui é uma organza cristal. Eu já selei, tá? Eu juntei as duas, coloquei uma régua, né, de alumínio e passei o ferro de solda e já selei. Você pode também selar na sua máquina similar ou na fitilade, se você tiver. Mas o ferro de solda, para mim, aqui foi super útil, tá? Eu já selei as duas pontas, olha, eu juntei, então, a organza com o cetim. E aquela marcação, vocês já sabem, eu não vou entrar muito em detalhes com respeito à marcação, né? Mas nós temos aquele vídeo que tá bem explicadinho para vocês. Tá super legal o vídeo aí, usando o ferro de solda para fazer o boutique, né? Que eu expliquei, que eu fiz o vídeo bem legal. Vocês podem estar dando uma olhadinha. Porque o vídeo hoje é rapidinho, eu só quero mostrar para vocês, confirmando, o quanto é bom o ferro de solda. Agora, utilizando a fita de organza junto com o cetim, que é meio complicadinho de fazer, né? Então, vocês podem já ver, ó. Desliza bastante. Se você for colocar uma... É, o alfinete também, para segurar, vai ser igual, né? Você tem que ter todo o cuidado, realmente. E você vai simplesmente ali, ó, onde tá a marcação. Não vou explicar como fazer de novo, né? Porque eu já expliquei naquele outro vídeo. Mas você vai, o que? Segurar ali. Do jeito que eu faço, olha, eu coloco aqui, né? Como a gente sempre faz no nosso boutique. Eu só não vou colocar até o final, porque eu tô... Desta forma que eu tô fazendo, eu vou colocar um pouquinho... É, um pouquinho depois do meio. Pra padronizar o tamanho dos boutiques que eu estou fazendo. Então, eu só vou ali padronizar. Olha, já tô passando ali. E olha que coisa maravilhosa. Simplesmente vou pegar o meu ferro de solda. Peraí, deixa eu só mudar ali a posição do dedo. Porque eu vou usar o dedo do meio pra dar o tique. Ó, segurei. Esse dedinho do meio aqui, eu vou dar o tique, ó. Vou dar um pontinho só ali no meio. E apertei. Ó. Olha como já aprendeu. Olha que maravilha. Ficou só um buraquinho. Não vai sair. Aí, eu vou usar, né? Aquelas técnicas de... Normais de marcação, né? Deixa eu marcar aqui. Fazer o meio, marcar aqui. Segurar a ponta. Gente, os detalhes, tá? Do boutique, vocês vão encontrar naquele vídeo anterior a esse, tá bom? Eu só vou aqui, tô mostrando pra vocês, realmente confirmando o quão é legal e super útil. Mesmo o uso do ferro de solda. Vou marcar aqui os dois lados. O... A organza... É um horror trabalhar com ela. Ela desliza demais. E essa cristal, então... A organza cristal, ela desliza, parece que mais que a outra. Então, eu só vou ali juntar, olha. Tá no branco, não sei se vocês vão visualizar, mas essa técnica eu já... Eu já expliquei pra vocês, né? Como fazer o boutique. Só quero mesmo confirmar aqui... O quão é a utilidade mesmo do... Do ferro de solda. Aí, eu vou lá, dou aqui bem no meio, né? Ó. Segurei aqui com o dedo. Ó, já prendeu ali. Aí, o outro meio também. Vou virar aqui. Tô meio sem jeito pra... Aqui. É um pouco chatinho trabalhar com a organza junto com as outras fitas. Mas, com o ferro de solda, você vê que... Que facilita bastante, né? Você vai ter realmente a certeza, ó. Vai juntar ali os dois meios, que eu já expliquei, né? No outro vídeo. Aqui. Pronto. Juntei aqui. Agora, eu só vou dar o outro tique aqui no meio. Eu aperto assim, pra realmente as fitas se selarem, né? Selarem uma com a outra. Pronto, gente. Agora, ó. Ficou assim, ficou aquele buraquinho. Aqui é a frente. E agora, você já sabe, né? Que é só simplesmente chegar aí, alinhavar. Como eu já mostrei anteriormente. Mas, é somente pra mostrar pra vocês que... Quanto é... É super prático. Super... É... Facilita muito quando você vai trabalhar a organza... Com qualquer outro tipo de fita. Usando, então, o ferro de solda. Beijo. Fiquem bem. Aguardem, então, o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.